Vamos lá, Jamie Souza aqui na Rádio Líder FM, a sintonia do seu coração, estamos no YouTube e também na Connect Play. Líder FM, essa é moral. Fui no forró, tava bagunçada, nada, e todo mundo dançando molim, molim, o véi pegou uma novinha no canto, saiu rasgando no salão do miudim, com uns minutos se ouviu cochichado, um agarrado o velho dizia assim. Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o véi né? E tá doidinha né? E vem pro véi vem, tu quer o véi que sabe que o véi tem. Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o véi né? E tá doidinha né? E vem pro véi vem, tu quer o véi que sabe que o véi tem. Fui no forró, tava bagunçada, nada, e todo mundo dançando molim, molim, o véi pegou uma novinha no canto, saiu rasgando no salão do miudim, com uns minutos se ouviu cochichado, um agarrado o velho dizia assim. Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o véi né? E tá doidinha né? E vem pro véi vem, tu quer o véi que sabe que o véi tem. Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o véi né? E tá doidinha né? E vem pro véi vem, tu quer o véi que sabe que o véi tem. E vem pro véi que sabe que o véi que sabe que o véi tem.